Em 2016, um dos maiores investigadores paranormais de todos os tempos acabou falecendo sob circunstâncias misteriosas. Mas um mês antes, ele contou pra sua família que ele tava se sentindo observado e perseguido por uma força negativa. Essa é a história de vida e morte de Gauravitiwari, que também é conhecido por muitos como o Ed Warren, indiano. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube, que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, enquanto tomamos um café gelado, que neste caso é água, porque eu tenho tido muitas enxaquecas essa semana e eu já tomei minha cota de cafeína de hoje. Deixa eu te aviso agora no começo de vídeo que tratamos de temas que podem ser perturbadores pra algumas pessoas. A primeira coisa que eu vou contar pra você é sobre a trajetória do Gauravitiwari, que eu tô morrendo de medo de estar falando o nome dele errado, mas é um nome indiano e eu não sei exatamente como pronuncia. Enfim, ele foi de um completo cético, que não acreditava no paranormal ou em fantasmas e esse tipo de coisa, pra um verdadeiro investigador paranormal credenciado e um dos mais reconhecidos no mundo todo. Inclusive, ele foi até comparado ao Eddie e a Lorraine Warren, que são alguns dos investigadores mais conhecidos, né, que inspiraram aquele filme Invocação do Mal. Gauravitiwari nasceu no dia 2 de setembro de 1984 em Lucknow, na Índia. E desde muito cedo, a sua maior paixão não era o sobrenatural, mas sim o showbiz, o mundo do entretenimento. E o seu sonho, desde criança, era se tornar ator. Quando ele completou seus 16 anos, ele já tinha feito aí algumas pontas em filmes e séries lá da Índia, mas nenhum papel assim muito grandioso. E os pais dele começaram a se preocupar dele não conseguir se sustentar como adulto seguindo essa carreira de ator, porque, né, a gente sabe como a vida de um ator pode ser muito difícil. E o maior medo dos seus pais era exatamente que a sua carreira não decolasse. Então, eles foram convencendo aos poucos que o jovem Gauravi mudasse de trajetória profissional. Então, ele decidiu se tornar investigador paranormal? Ainda não. Na verdade, ele quis se tornar piloto de avião, porque ele é uma pessoa extremamente multifacetada, né? E ele acabou se mudando para os Estados Unidos, quando ele tinha 18 anos de idade, para fazer um curso de aviação. E durante esse tempo dele nos Estados Unidos, ele morava em um apartamento com 5 outros estudantes de aviação. E foi nesse apartamento que ele começou a ter os seus primeiros contatos com o mundo sobrenatural. Segundo uma entrevista que ele fez em 2012, ele e os seus amigos começaram a ter algumas experiências esquisitas dentro do apartamento, como escutar vozes e passos que não eram de nenhum deles. Então, digamos que, sei lá, um deles ficou sozinho em casa e começa a ouvir algumas vozes vindo do quarto do lado. Aí, ele sai e vê que não era ninguém. Esse tipo de coisa estava acontecendo e quase todas as pessoas que moravam nesse apartamento eram céticas. Não acreditavam em fantasmas e começaram a questionar se o sobrenatural realmente existia. O Gauravi disse o seguinte, Eu fui criado em uma família de descrentes, então eu descartei meus medos como infundados. Mas então, um dia, quando eu estava sozinho na sala, eu também ouvi passos atrás de mim. Alguém até mesmo falou meu nome baixinho no meu ouvido. Achei que estava tendo alucinações, mas um dos meus colegas de quarto viu uma aparição quase na mesma hora. Os pais do Gauravi mesmo nunca acreditaram em fantasmas ou nesse mundo paranormal, digamos assim. Mas aconteciam tantas coisas inexplicáveis dentro daquele apartamento que todas as pessoas que moravam lá presenciavam que começou a surgir um ponto de interrogação na cabeça do jovem Gauravi. E se? O Gauravi sempre foi uma pessoa extremamente curiosa. Então, ele queria entender tudo o que estava acontecendo dentro daquele apartamento e no mundo. Ele queria saber, será que algumas daquelas ocorrências poderiam ser explicadas pela ciência? Ou tem coisas que simplesmente não tem explicação lógica? Aí ele começou a fazer cursos de metafísica e, observem muito bem, aulas de como virar investigador paranormal. Sim, eu encontrei o site dessa associação paranormal que ele frequentou durante aquela época. Ele se chama Paranexos e ele até chegou a virar líder da associação de pesquisa anômala dentro desse Paranexos. Que, sei lá, eu acho que ajudava as pessoas a identificar coisas paranormais. Não sei exatamente como funcionava. E quando ele finalmente se formou no curso de aviação que ele foi para estudar, né? Ele voltou para a Índia, na verdade, com duas licenças diferentes. Aquela de piloto de aviões comerciais, que era aquele que ele ia tirar a intenção dele o tempo todo. E também um certificado oficial de investigador paranormal. Sim, o homem tinha mais profissões do que a Barbie. Mas a profissão que ele mais se dedicava, com certeza, era de investigador paranormal. Ele conduziu mais de 6 mil investigações em locais assombrados ou de gente que foi possuída no mundo todo. E o que diferenciava ele de todos os outros investigadores paranormais era a sua abordagem. Como ele se considerava um homem da ciência, que era muito lógico, ele acreditava que mais de 95% desses casos que as pessoas achavam que era coisa de assombração, que um lugar estava assombrado, na verdade, tinha algum tipo de explicação lógica que não tinha nada a ver com o paranormal. Por exemplo, tinha casos que ele ia na casa de uma família, digamos assim, que dizia ter visto assombrações dentro de casa. E aí, quando ele chegava lá, ele descobria que a família estava passando, sei lá, por um momento de luto. E que, na verdade, psicologicamente, eles queriam acreditar que o ente querido deles ainda estava presente, ainda estava tentando se comunicar. Então, essas pessoas viam qualquer sinal cotidiano ali da rotina da casa como um sinal de que existem fantasmas. Mas, às vezes, sei lá, uma lâmpada quebrada é só uma lâmpada quebrada. Ou tinha outros casos em que ele ia até um local porque as pessoas diziam que alguém estava possuído. E, na verdade, essa pessoa possuía algum tipo de transtorno psicológico que o resto das pessoas não entendia muito bem. Ou seja, o que diferenciava ele de outros investigadores era que ele não atribuía tudo ao paranormal. Mas, não me entendam mal, ele realmente acreditava em fantasmas e no sobrenatural. Ele acreditava até em ovnis e esse tipo de coisa. E ele até chegou a fundar a sociedade paranormal indiana. Só que ele só assumia que uma pessoa, sei lá, estava possuída depois de excluir todas as outras possibilidades lógicas, segundo ele. Por todos esses motivos, o Gaurav começou a chamar a atenção de algumas emissoras de TV. A gente sabe que esses temas de investigação paranormal atraem muita audiência e os produtores de TV sabem disso. E um plus ali do Gaurav é que ele era ator quando ele era mais jovem e ele tinha ótima desenvoltura nas câmeras. Ele sempre quis estar nesse mundo do entretenimento, né? Então, ele começou a ser chamado pra ser apresentador ou participante de vários tipos de programas de TV diferentes. Um dos mais conhecidos é um reality chamado Girls' Night Out, que foi produzida pela MTV. Se eu não me engano, era um programa que só rodava lá na Índia, mas eu não tenho certeza. Mas a premissa é a seguinte. Toda semana, três lindas garotas serão levadas para um local assombrado e deixadas sozinhas por uma noite inteira para enfrentar os mortos. A série mostrará que as garotas vivenciam um paranormal para provar a existência dos seres sobrenaturais. Parece extremamente camp. Assistiria? Com certeza. E em 2015, ele também foi chamado para participar de um programa que se chamava Haunted Australia, que era um programa que levava ele e mais alguns outros investigadores paranormais para passar algum tempo em locais assombrados lá na Austrália. Foi assim que ele foi ganhando muita fama e reconhecimento dentro desse meio, sendo até chamado de Ed Warren Indiano. E foi durante esse programa que ele foi para alguns dos lugares que ele considera mais assombrados e assustadores que ele já foi. Mais tarde, ele deu uma entrevista e ele esclareceu que o lugar mais assustador que ele já visitou na vida dele era um lugar chamado Airedale Asylum, que ficava na Austrália. E é um hospital psiquiátrico que existe desde os anos 1800 e bolinha. Ele até chegou a entrar dentro de um daqueles refrigeradores do mortuário desse hospital psiquiátrico, enfim. Onde pessoas mortas já tinham sido armazenadas antes. E ele era considerado por muitos, inclusive pelos seus colegas, como o homem que não tinha medo de nada. Mas ele teve medo de pelo menos uma coisa. Um mês antes dele falecer, ele começou a contar para sua família que ele sentia que estava sendo perseguido por uma força negativa que o estava puxando para si, com essas palavras. E que ele se sentia sendo observado constantemente por alguém que se recusava a ir embora. E pela primeira vez na vida, o pai do Gauravi admitiu que o seu filho estava com medo. Em 2016, o Gauravi se casou com uma moça. E ela sabia que ele tinha esse trabalho de investigador paranormal e que ele era muito investido nesse trabalho. Mas ela não sabia o quanto. E como a gente sabe, assombrações não seguem horário comercial. Eles não saem por aí na hora do almoço. Então, às vezes, quando ele era chamado para fazer algum tipo de investigação, ele saia assim na calada da noite, de madrugada. Às vezes, nos finais de semana e passava horas ou dias fazendo as suas investigações. E isso chateava muito a sua esposa. No dia 6 de julho de 2016, o Gauravi e sua esposa tiveram uma grande briga. Porque naquele dia, o Gauravi tinha voltado para casa por volta da 1h30 da manhã. Porque nas palavras dele, ele estava conduzindo uma investigação paranormal. A sua esposa tinha suas dúvidas. Naquela época, o casal morava na casa dos pais do Gauravi. E a sua esposa estava muito cansada de ter que meio que pausar a sua vida por causa do trabalho do marido, né? Eles não podiam se mudar para uma outra casa só deles. Não tinham tempo um para o outro. Ela queria construir uma família. E não estava dando certo com esses horários esquisitos do Gauravi. Os dois brigaram por um tempão. Mas como já estava de madrugada, eles resolveram dormir e resolver as coisas logo cedo de manhã. E foi isso que aconteceu. Na manhã seguinte, os dois acordaram, fizeram as pazes e ficaram ali tomando café na sala de estar enquanto o pai do Gauravi assistia a TV. Tudo parecia que estava bem tranquilo, só que talvez não estivesse. Por volta das 11h da manhã, o Gauravi falou que iria subir para tomar banho e ele foi até o segundo andar. E depois de alguns minutos, o pai do Gauravi e a sua esposa escutaram alguns barulhos meio esquisitos vindo lá de cima, tipo, eles ouviram um baque grande e depois ouviram mais ou menos o barulho da maçaneta girando lá no banheiro, né? E eles não ficaram assustados de primeira porque eles falaram que a maçaneta da porta do banheiro ela era meio enferrujada, não abria direito. Então era bem comum que se eles quisessem sair ou entrar no banheiro, eles tivessem que dar uma sacudida ali na maçaneta. Então eles deixaram para lá. Eles continuaram assistindo TV, mas o tempo foi passando e deu uma hora que o Gauravi tinha saído para tomar banho. A esposa começou a achar isso meio estranho e subiu para ver o que tinha acontecido. E aí ela reparou que a porta do banheiro ainda estava fechada e trancada, ou seja, o seu marido ainda não tinha saído lá de dentro. Aí ela chamou por ele, bateu na porta, perguntou se estava tudo bem e não escutou nenhuma resposta. Na verdade, ela não conseguia escutar praticamente qualquer barulho. Não tinha barulho da água do chuveiro correndo, de alguém fazendo qualquer coisa lá dentro. Estava um silêncio perturbador. E aí ela chamou o pai do Gauravi para decidir o que eles iam fazer. Depois disso, ela e o pai do Gauravi resolveram arrombar a porta. E quando eles derrubaram a porta, eles se depararam com o Gauravi se debatendo no chão do banheiro como se ele estivesse com dificuldade de respirar, assim, arfando. E com as mãos no pescoço. Era como se ele estivesse sufocando e desesperado porque alguma coisa estava parando a passagem de ar dele. Só que, até onde eu entendi, não tinha nada obstruindo o pescoço dele. Guarda essa informação. A família botou ele no carro e dirigiu direto para o hospital. Mas chegando lá, a equipe médica declarou que ele já havia falecido. E a família dele não teve nem tempo de processar e entender o que realmente tinha acontecido. Nem a família dele, nem os seus fãs. Porque, sim, essa notícia acabou estampando vários jornais, programas de TV na época, porque ele era realmente muito reconhecido. E uma das maiores discussões sobre esse seu momento de falecimento é que as circunstâncias da sua morte foram muito estranhas. De início, a sua família acreditava que talvez ele tivesse sofrido algum tipo de acidente. Tipo, bateu a cabeça ou escorregou e caiu no chão. Ou que ele tinha sofrido algum tipo de ataque do coração. Mas quando fizeram um exame de pós-mortem, depois de ele já ter falecido, encontraram uma marca, como se fosse uma linha escura no seu pescoço, que, segundo a família dele, não estava lá antes, quando eles encontraram o Gaurav no chão. E, por incrível que pareça, a morte dele tinha sido declarada como asfixia. Mas como? A primeira possibilidade levantada pela polícia é que o Gaurav, como estava sozinho no banheiro, não tinha mais ninguém presente, que ele tinha tirado da sua própria vida. Só que a família dele não acreditava nessa possibilidade, porque eles diziam que o Gaurav nunca demonstrou que ele era infeliz com a sua vida, que ele tinha um dia a dia comum, como qualquer outro. E naquele dia, estava tudo bem. E eles começaram a fazer algumas entrevistas em jornais indianos, falando sobre as circunstâncias estranhas que aconteceram antes da sua morte. Assim, como eu falei antes, a família dele não acreditava no paranormal, eles eram extremamente céticos. Mas, quando o Gaurav faleceu, eles começaram a lembrar de umas coisas que o Gaurav tinha dito para eles, que acabaram gelando a espinha deles. Como eu falei antes, um mês antes da sua morte, ele tinha contado para a esposa que sentia que havia uma força negativa que estava chamando por ele, ou algo assim, e que ele não conseguia controlar essa força negativa. E no começo, ela pensava que era uma coisa mais, assim, estresse do trabalho, como ele trabalhava dia e noite, era como se, sei lá, ele tivesse uma carga de trabalho tão grande que ele não conseguia lidar com isso. Mas, depois, ela começou a se questionar se não era uma coisa mais sobrenatural. Porque o pai do Gaurav também contou que o filho dele tinha contado sobre essa força negativa, que ele estava com medo também, que era uma coisa que, normalmente, ele nunca estava. E a conversa que o Gaurav teve com o seu pai foi mais ou menos assim. Tenho me sentido extremamente desconfortável há algum tempo. Estou sendo seguido, estou sendo observado por alguém que se recusa a me deixar. E outra coincidência assustadora é uma coisa que o Gaurav tinha contado para a sua família, várias vezes antes. Ele gostava muito de um filme de terror que se chama A Profecia. E, sem dar muitos spoilers, tá? Tem uma parte desse filme em que dois dos personagens falecem. E, logo depois disso, aparecem algumas marcas escuras nas últimas fotos que foram tiradas desses dois personagens. Assim, eu realmente assisti a esse filme, mas eu não lembro de nenhum desses detalhes. Então, eu encontrei na internet, tá? E aí, parece que em um desses personagens, a marca preta que aparece na foto é exatamente uma linha preta que passa no pescoço dela. Já que ela falece enforcada. E quem foi encontrado com uma marca de linha preta no pescoço na vida real? O próprio Gaurav. E, segundo ele, antes de falecer, ele contava para todo mundo que espíritos vingativos faziam esse tipo de coisa. Que eles marcavam as pessoas com essas marcas escuras antes de dar um fim nelas porque queria mostrar para os outros que foi uma morte por vingança. Então, apesar de céticos, a família dele começou a se questionar se os fantasmas e espíritos que o Gaurav tinha perseguido sua vida toda não estavam voltando agora para se vingar dele. Os policiais, no entanto, não acreditaram nessa possibilidade e, na verdade, eles conduziram algumas investigações questionando também a esposa e o próprio pai do Gaurav, né? Porque, assim, ele tinha brigado com a esposa um dia antes e, mais que isso, a esposa dele parece que estava suspeitando de que o Gaurav a estava traindo. O Gaurav sempre saía por várias horas, vários dias de noite e, às vezes, a esposa se questionava se ele estava realmente trabalhando ou se ele estava se encontrando com outras pessoas. Mas, depois de muitos interrogatórios, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que ligasse a sua esposa ou o seu pai, né, a esse crime. Crime? A essa morte. Então, no final, a polícia realmente concluiu que, provavelmente, foi o próprio Gaurav que tirou sua própria vida. Eles acreditam que, talvez, com algum tipo de toalha dentro do banheiro ou com um varal de pendurar roupas. E é só que a polícia... a polícia, não. A família dele não lembrava de ter encontrado, tipo, um varal de roupas dentro do banheiro, mas é possível que, no desespero, eles não tenham visto. Em vida, o próprio Gaurav sempre tentava encontrar uma resposta lógica para a maior parte dos casos que ele investigava e quase todos eles não tinham nada de sobrenatural envolvido. Ninguém sabe o que realmente se passava dentro da cabeça do Gaurav. Talvez ele estivesse realmente passando por um momento difícil e é isso que ele queria dizer com energias negativas. Às vezes, é uma coisa de saúde mental mesmo e os fantasmas que as pessoas veem, na verdade, estão dentro delas mesmas. Agora, eu deixo de recomendação o último vídeo que foi publicado aqui sobre a história de uma família que chegou em casa e se deparou com todos os seus quatro filhos sem vida no chão do banheiro e mais tarde, eles receberam uma carta que demonstrava que a pessoa responsável era uma pessoa de confiança que conhecia um segredo muito grande sobre a família. Enfim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se hidratados para não ter enxaqueca. E a gente se vê na próxima semana.